A conta corrente com serviços essenciais, que é essa modalidade que nós estamos falando, conta corrente gratuita, é um tipo de conta corrente pouco divulgado pelos bancos em que a pessoa não paga taxa alguma e tem os seguintes direitos, tem o direito ao cartão de débito, tem o direito a quatro saques por mês, seja por meio de cheque, seja por meio do atendimento, do autoatendimento ou do próprio atendimento pessoal no banco, tem o direito a compensação de cheques, tem o direito também a dez folhas de cheques por mês que lhe sejam fornecidas gratuitamente, tem também o direito ao extrato consolidado até o dia 28 de fevereiro, caso ele solicite, 28 de fevereiro de cada ano, para ver se não foi cobrada nenhuma taxa nessa conta e além de outros direitos que essa conta inclui. Nesta modalidade de conta não pode ser cobrado nenhum tipo de taxa bancária, para isso a pessoa tem que requerer ao seu banco a abertura desta conta ou então se ela já tem, se ela já possui uma conta corrente aberta, ela faz o requerimento, protocola no banco e pede para transformação neste tipo de conta e lembrando, é uma conta corrente totalmente gratuita com o pacote de serviços básicos e o que ela quiser além disso, aí sim ela vai pagar uma pequena taxa que será previamente indicado pelo banco, mas em princípio a conta corrente é totalmente gratuita. Todo mundo pode ser isento dessa taxa desde que seja a pessoa física, a pessoa jurídica não entra neste direito, então a pessoa física independente da sua renda financeira, ela pode pedir, requerer ao banco a conta corrente gratuita.